Põe, põe, põe o dedinho na boquinha Vem, 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 remexendo a cinturinha Faz, faz, faz um olhar de molequinha, essa peca Mexe, menina safadinha Essa menina tá maliciosa E sabe que é gostosa e na vaneira manda ver Tá todo mundo fazendo filinha Pra dançar com a danadinha e quem sabe se entreter O baile todo que atira a casquinha Mas ela tá na minha e não vai ter pra ninguém Essa vaneira sambada, eu vou parar a madrugada Essa danada por hoje vai ser meu bem Essa vaneira sambada, eu vou parar a madrugada Essa danada vem comigo, vai! Põe, põe, põe o dedinho na boquinha Vem, 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 remexendo a cinturinha Faz, faz, faz um olhar de molequinha, essa peca Mexe, menina safadinha Põe, põe, põe o dedinho na boquinha Vem, 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 remexendo a cinturinha Faz, faz, faz um olhar de molequinha, essa peca Mexe, menina safadinha Não sou bombeiro, mas apago o fogo E se eu entrar no jogo, vai ser pra ganhar Essa menina anda sempre acesa E eu não sou de tabuleza, ela vai ter que rebolar O baile todo que atira a casquinha Mas ela tá na minha e não vai ter pra ninguém Essa vaneira sambada, eu vou parar a madrugada Essa danada por hoje vai ser meu bem Põe, põe, põe o dedinho na boquinha Vem, 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 remexendo a cinturinha Faz, faz, faz um olhar de molequinha, essa peca Mexe, menina safadinha Põe, põe, põe o dedinho na boquinha Vem, 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 remexendo a cinturinha Faz, faz, faz um olhar de molequinha, essa peca Mexe, menina safadinha Põe, põe, põe o dedinho na boquinha Vem, 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 Menina safadinha Põe, põe, põe dedinho na boquinha Vem, vem, vem Mexendo a cinturinha Faz, faz, faz um olhar de molequinha Sapeca Mexe, menina safadinha Explode! Põe, põe, põe dedinho na boquinha Vem, 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 mexendo a cinturinha Faz, faz, faz Um olhar de molequinha sapeca Mexe, menina safadinha Vamos, vamos, vamos lá E faz, faz, faz um olhar de molequinha sapeca Mexe, menina safadinha Mexeu, safada? Mexe, menina safada